MÚSICA Comedores de queijo do canal do Mineirinho O trem é complicado, ó Vou explicar pra vocês O seguinte Veja bem, ó Vou mostrar pra vocês agora É o seguinte, galera Tá vendo essa mangueira aqui, ó Essa mangueira Aqui, ó Tô tirando ela daqui Porque é o seguinte Essa carreta sai com três mangueiras Certo? Com três mangueiras E é o seguinte Essa carreta Na hora que Ela sai com três mangueiras Três engates rápidos ali Que eu vou mostrar Sai com três engates rápidos Sobe aí Aí Tem essa tampa da quinta roda Porque olha a situação que tá de terra, cara Aqui e aqui A gente precisa passar a mangueira pelo caminho Pra sair naquele engate rápido ali, ó Que aquela mangueira ali, ó Não balança muito não, tchau Aquela mangueira ali, ó Aquela ali que vocês estão vendo Ela é Pro suspensor lá de dentro da cabine Pro motorista não sair lá de dentro Pra poder levantar o suspensor Entendeu? Aí o que que acontece? Aquela ali Eu precisei trocar ela inteira Olha a situação que tá de terra Agora o Thiago vai tirar ela aqui Certo? Aí eu vou explicar o que que nós fiz ali Então, galera Essa mangueirinha de oito Que tá vindo aqui, ó De oito aqui, ó Vou explicar pra vocês Aqui, ó Essa mangueira de dez aqui, ó Que vem direto Ela é Ela é ar contínuo Que que é o ar contínuo? Que enche os balões Ela vem aqui Alimenta as válvulas lá Alimenta as válvulas Né? Alimenta que é conjunto de válvulas Que é três conjuntos de válvulas E volta enchendo pro balão Por que que tem isso aqui? Isso aqui é um fio de linha Pra filtrar as impurezas que tiver aqui, ó Aí vem, passa por aqui E filtra E daqui, ó Eu já peguei ela aqui Pra ir direto pra lá Porque se der algum problema Em alguma válvula da carreta Se eu pegasse ela de alguma válvula Da carreta aqui Aí ia faltar Da insuficiência de ar lá Aí ia começar a travar o ar de lá Essa aqui É a do pneumático Tá? Ela vai lá pra válvula Pra poder acionar o pneumático lá, ó Agora essa outra Que eles já colocaram Geralmente as carretas saem com duas mangueiras Depois na hora que eu pegar uma com três Eu vou explicar Essa outra com essa aqui, ó É o freio do pé Que é o freio de serviço Só que é o seguinte Eu pedi o abençoado lá Uma conexão Eu gosto de pôr dez Eu pedi o cara A metragem completa Da mangueira De dez Até lá na ponta Pra mim só partir aqui Eu gosto de pôr doze Quer dizer O abençoado da caixa de peça Me mandou a metragem menor Me mandou só seis metros da mangueira E eu pedi Treze metros de mangueira Por quê? Pra eu poder trocar essa E Pra eu poder trocar essa, ó Entendeu? Me trocar elas Aí o abençoado mandou pra mim Só seis metros de mangueira Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu acho uma conexão De dez pra doze Amanhã E ou se não eu vou pedir o cliente Pra comprar mais mangueira Porque aí eu vou ter que substituir Essa outra mangueira aqui, ó Que é essa aqui Que tá cortada Que vai até na válvula E passar pra doze também Certo? É isso aí que eu vou ter que fazer Aí dali as mangueiras Passam por aqui Que eu vou amarrar ainda Tá vendo? Passa por aqui Por dentro do caminho delas Vai saindo por dentro Do caminho delas E chega ali, ó Naqueles três conjuntos De engate rápido Aqui, ó Eu vou montar ali ainda, ó Nós estamos montando Aí chega nos três conjuntos ali, ó Entendeu? Nos três conjuntos Eu vou montar agora Porque aí vai chegar Deixa eu pôr pausa Que me descer Porque aí mediante o ar Chegando aqui, ó Nos três conjuntos Vai alimentar A carreta atrás Vai suspender O suspensor por trás Lá por dentro da cabine Né? Da carretinha de trás E vai encher o balão Vai suprir De ar Carretinha de trás Ô Mineiro, mas por que você não tira Um freio de pé E aqui da cuíca Aqui atrás Porque isso aí Gastava menos mangueira Eu vou explicar pra vocês Se der um problema Nessa cuíca Que o cara precisar De isolar esse eixo A parte de trás Fica sem freio Então tem que tirar Lá direto Da alimentação Direto Que vem da carreta E como é que faz? Não é o ar da carreta Que libera o freio Tá? Vou explicar pra vocês Não é o ar do cavalo Que faz freiar Eu vou explicar pra vocês O que que acontece Deixa eu ver se eu consigo Entrar aqui de baixo Achar a válvula Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Essa válvula aqui É uma válvula distribuidora Certo? É uma relezinha A parte de cima dela E faz a distribuição de ar Ela é alimentada Pelo balão lá O cara pisou no freio lá A partir do momento Que ele pisa no freio Vem o ar por aqui ó Vem o ar por aqui Que é o ar do cavalo O ar do cavalo Vem só até aqui ó A partir do momento Que você pisa no freio E aciona o êmbolo aqui Pra distribuir ar Nessas três Mangueiras aqui ó Um pra um eixo Um pro outro E um pro outro Entendeu? Da mesma forma Vai ficar funcionando lá Entendeu? Então vamos Aí eu acho que já deu Pra vocês entenderem Então pessoal Eu tava falando Então eu acho que vai dar Pra vocês entenderem Porque eu queria Fazer o teste Do respeito da válvula Só que não vai dar Pra fazer o teste Então galera Eu vou explicar pra vocês Um negócio Quando for tirar Tira Caramba cara Eu tô emagrecido Dez quilos Tira direto Depois que eu adoeci Tira direto Das válvulas Tá Não tira Direto da alimentação Que vem do cavalo Não tira Das válvulas Se der algum problema Em alguma válvula O motorista Tá ferrado Enquanto isso O Thiago vai Cavucando aí Pra achar o O Aveio aí Da mangueira Não tem condição Uma coisa dessa Carreta deve pesar Trezentos quilos Dessa sujeira A mais Cara do céu Mas é assim mesmo É isso aí Aí O que que acontece Esse aqui é do Suspensor pneumático Do freio De 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 serviço E do ar contínuo Entendeu A partir do momento Que você engatar A mangueira de ar contínuo Vai encher Os reservatórios de ar A partir do momento Que você pisar no freio Vai frear as curicas É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida de vocês Até Tchau 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 Tchau